Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do blog Gosto Feminino e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a resenha da Sec Bag, que é uma loucura aí, né? Das melisseiras. Até quem não é melisseira gostaria de ter uma bolsa dessa porque é muito linda. Eu ganhei no dia dos namorados, já tô aqui já pra mostrar pra vocês porque eu tô apaixonada por essa bolsa, gente. Ó, ela vem na sacola da Melissa normal, né? Essa sacola aqui é muito boa, vai proteger a bolsa e também vem em sapato, em sapato também que é muito bom. E aí a gente abre, normal, maravilhosa. E a minha é a cor preta. Olha, gente, que maravilhosa essa bolsa. Olha que bolsa maravilhosa, sério. Ela é muito perfeita. Como eu falei, é a Sec Bag e ela aqui, olha, você pode regular. Eu deixei ela no máximo que ela pode ficar de altura porque eu sou alta, então eu gosto que fique pegando bem embaixo, sabe? Ela é maravilhosa. Eu escolhi a cor preta porque eu acho que em relação à sujeira é melhor. Mas esse preto, como vocês podem ver, é um preto fosco, tá vendo? E como tudo na vida tem os prós e os contras. Tipo, ela é tudo de maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês. Mas a única coisa que é chatinha, assim, é que ela dá aquelas manchadinhas, sabe? Ela fica um pouco russa. Olha, eu usei uma vez e ela já tá aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas ela tá meio russinha aqui. E esse é o ponto negativo. Mas também é só depois passar um óleozinho, sabe? Passar um hidratante, passar até mesmo um paninho úmido e ela sai. Mas agora vamos, né? A bolsa, ó. Desse lado, ela é assim. Ela tem esse negocinho aqui, ó. Que você aperta pra poder abrir a bolsa e ela ficar maior, tá vendo? Ó, você conseguir abrir a bolsa e depois você fecha aqui normal. E atrás ela vem escrito Melissa. Ó, Melissa aqui. Gente, e ela é muito espaçosa, muito. Ó, não dei se dá pra vocês perceberem o quanto ela é espaçosa. Ainda dá pra abrir mais um pouquinho aqui. É só apertar e puxar. e eu tô muito apaixonada nessa bolsa, sério. Eu tô muito apaixonada. Eu acho que até quem não é meliceira vai querer comprar uma bolsa dessa porque ela fica linda, 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 gente. Sério, ela é muito incrível. Ela é muito maravilhosa. E você pode regular. Você pode usar tanto a autona quanto você regulando e você bota ela aqui embaixo, sabe? Assim, fica muito linda pra vocês terem uma noção de como ela é espaçosa. E isso é um ponto positivo, porque as outras bolsas da Melissa não são tão espaçosas quanto essa, porque são aqueles modelos mais quadrados, então não dá pra você ir apertando, sabe? E como ela é bem flexível, ó, ela é um plástico bem molinho, você consegue botar o que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui o livro que eu tô lendo no momento, que é espada de vidro. Vou colocar aqui dentro, ó. Vou colocar o meu caderninho do meu bullet journal, que anda sempre comigo. Vou colocar a minha carteira, que é aquele modelo bem grandão, ó, tá vendo? É bem grande a minha carteira. Vou botar aqui dentro. Meu celular, que não pode ficar longe de mim. E a chave de casa. Ó, você aperta aqui, fecha e pronto. Gente, olha aqui. Cabe tudo aqui dentro. Essa bolsa é muito espaçosa, gente. Muito, muito, muito. Então esse é um ponto super positivo pra essa bolsa. E o outro ponto positivo é o preço dela. Ela custa R$200,00. A tabela da Melissa pra essa bolsa é R$200,00. Então se na sua cidade estiverem vendendo por R$250,00, R$300,00, eles estão vendendo fora da tabela da Melissa. Então eu não aconselho você a comprar por um preço fora de R$200,00, sabe? Porque é R$200,00, então as lojas têm que respeitar o preço da Melissa. E esse é um ponto positivo, porque as outras bolsas estavam na faixa de R$390,00, R$400,00. E é um preço bem salgado. Então assim, R$200,00 numa bolsa que vai durar a vida inteira, eu acho que vale super a pena. Sem contar que é super linda, gente. Combina com tudo. Eu já usei e eu fiquei assim, encantada, apaixonada, sabe? Nossa, vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena mesmo. Então esta foi a resenha desta bolsa maravilhosa. Se vocês quiserem mais informações sobre a bolsa, mas eu acho que eu já falei tudo, né? Ela tem a alça pra você regular o tamanho que você quer que ela fique. Ela aperta, você tem que apertar pra poder deixar ela maior e menorzinha. E é R$200,00, é maravilhosa. O único ponto negativo é que ela fica meio russa, por ser preta. Eu tô doida para comprar a rosinha dela, mas aqui na minha cidade eu ainda não achei da rosinha, mas é a coisa mais linda do mundo também. Mas também vai sujar, né? Então, assim, fica a critério de vocês. Ela tem quatro cores, que é a rosinha BB maravilhosa, essa preta fosca, tem a cor bronze e tem a prata com glitter, que também é incrível. Essa prata com glitter é muito maravilhosa, de verdade. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!